Eu estou exatamente aqui com a Márcia Maria de Carvalho Pereira, ela que é superintendente de gestão estratégica e avaliação de resultados e ela vai explicar para os pais e responsáveis que estiverem nos assistindo, porque o prazo vai até dia 11 de dezembro, então é importante não perder esse prazo. Só que Márcia, vamos explicar para o pessoal de casa que a gente está falando, inclusive, de um prazo para solicitação, viu Nayara? Não é a confirmação da matrícula e também esse prazo, é tanto para quem já estuda quanto também é novato, é isso Márcia? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. O prazo é para quem estuda na rede, ele precisa de confirmar, o pai ou o responsável precisa de confirmar a matrícula na escola que o seu filho estuda até o dia 11 de dezembro. E para os alunos novatos que ainda não estudam na rede estadual de educação, é o prazo para solicitação de matrícula, que começa hoje, dia 23, e vai até o dia 11 de dezembro. Esse prazo, é bom ressaltar que é um prazo para solicitação da matrícula, ainda não é a confirmação dela. Depois do prazo de, no período de 19 a 23 de dezembro, esse solicitante, o aluno que solicitou, o pai ou o responsável que solicitou essa vaga na rede estadual de educação, ele precisa voltar no site, verificar qual escola, ir munido dos documentos pessoais, comprovante de endereço e confirmar a matrícula na escola. Então é muito importante não perder esses dois prazos, o de solicitação que vai até o dia 11 e o de confirmação que inicia de 19 a 23 de dezembro. Agora, vamos falar mais um pouquinho desse prazo da solicitação, Márcia, porque se eu não sou aluna da rede, mas eu quero me ingressar, né, mas eu não tenho acesso à internet, você disse que é feito somente online, mas eu não tenho acesso à internet, como é que eu faço então? Se você não tem acesso à internet e quer estudar na nossa rede, precisa de vir para a nossa rede estadual de educação, você vai procurar um ponto de apoio. O que é um ponto de apoio? É uma unidade escolar da rede estadual. Qualquer unidade escolar da rede estadual de educação é um ponto de apoio para auxiliar quem não possui internet em casa, quem não possui celular com internet, você procura uma escola, não precisa ser a escola que você pretende estudar, que a secretaria da escola vai te auxiliar a fazer a solicitação da matrícula. Agora, ali no momento da solicitação, é importante apresentar quais informações, quais documentos pessoais também, e o que mais que eu tenho que passar para quem estiver fazendo a solicitação? É importante que tenha em mãos o nome completo do estudante, é data de nascimento, é CPF, caso possua, ou CPF dos pais, e munido também do seu comprovante de endereço, para informar os endereços. A série que ele pretende cursar, a pessoa pretende cursar, e o horário, batutino, vespechino, ser escola de tempo integral, e três opções de escola, você pode escolher até três opções de escola. Como que funciona? Você, ah, eu pretendo estudar nessa escola, nessa que eu estou na frente aqui, que é um CPI, professor José Luciano. Tá, então eu vou colocar ele como primeira opção. A segunda opção, qual que é a escola mais próxima da minha casa, ou escola próxima do trabalho dos meus pais, da casa da minha avó que eu preciso, né? Então, a solicitação nem sempre é próxima da casa. Às vezes, os pais preferem colocar perto do local de trabalho, perto da casa da avó, de um tio que o estudante fica depois da aula. Então, é importante que faça a solicitação de até três opções. Por quê? Caso aquela primeira opção esteja já com a vaga completa, a gente encaminha para a segunda opção, encaminha para a terceira opção. Então, é muito importante fazer essa escolha para que você seja contemplado nas vagas de sua escolha, da primeira, segunda e terceira opção de escola. Agora, o prazo vai até dia 11 e é importante não perder esse prazo, porque senão a solicitação também cai, né? Se passar o prazo e o pai ou a mãe não faz a matrícula, perde. Exatamente. A gente não pode deixar passar o prazo de solicitação da matrícula, porque depois dificulta muito, porque agora é muito simples, você solicita, você escolhe até três escolas, depois de passar do prazo e depois de passar do prazo de confirmação, se a pessoa solicitou agora, nesse período, e não foi até o período de confirmação, ela vai perder aquela vaga e vai abrir vaga para uma outra pessoa. E aí, quem perdeu essas duas oportunidades, vai ter que procurar depois escolas individualmente, de escola por escola. Então, dificulta muito para quem quer estudar na rede. Então, é muito importante que você faça essa solicitação no período adequado. A Nayara no estúdio tem uma pergunta. Oi, Nayara. Michele, pergunta para ela, por favor. Quem quer trocar o filho de escola, mas quer continuar na rede estadual de ensino? Tem que passar por esse processo? Quem quer trocar o filho de escola, né? O local não está bom, talvez quer mudar para um local mais próximo de casa ou do trabalho, como você mesmo falou. Ela passa por esse mesmo processo? Ela tem que seguir esse mesmo protocolo? Se já é um aluno da rede, o período de pedir transferência por interesse particular, que a gente fala, que o aluno interessa ir para outra escola, ele deve procurar a secretaria da escola que ele estuda, a secretaria vai fazer essa solicitação e já vai colocar no sistema qual escola que ele pretende ir. No período de confirmação da matrícula, que é o mesmo período, de 19 a 23, ele vai até a escola que ele pediu transferência para levar a sua documentação também. Então, é muito simples também pedir, fazer a solicitação de transferência. Agora, Marcia, qual é a idade mínima para ingressar na rede? Não temos idade mínima, mas nós temos séries ofertadas. Quais as etapas de ensino que a gente oferta? A partir do sexto ano do ensino fundamental. De sexto ao nono ano do ensino fundamental, todo ensino médio e algumas escolas ofertam também educação de jovens e adultos, a EJA. Marcia, agora fala para a gente o site, já que é tudo feito de forma online, qual é o site que os pais precisam entrar para fazer a solicitação? Ele vai entrar em matrícula.gov.br e lá vai ser direcionado, o site vai direcionar para o Expresso, que é do governo, e lá ele vai fazer a matrícula, realizar a matrícula. Então, o site é matrícula.gov.br. Agora, lembrando que quem não tem acesso à internet, faz o quê? Vamos esclarecer de novo rapidinho para o pessoal de casa. Quem não tem acesso à internet, procure uma escola e a escola vai te auxiliar a fazer a solicitação de matrícula do seu filho ou sua solicitação. Caso você tenha algum tempo sem estudar e pretende voltar a estudar, procure uma unidade, procura fazer sua solicitação no período adequado. Obrigada, Marcia. Lembrando que o prazo vai até dia 11 de dezembro e quem não tem acesso à internet, pode procurar qualquer ponto de apoio que é qualquer escola da rede estadual. Tá, Nayara?